Música 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 Cara, esse é o boss mais difícil Cara, esse é literalmente o boss mais difícil Mas porque ele é um bosta, mano Cara, ele fica imune quando a Sim Quando a desgraça da frigideira tá na frente Sim, cara, não, eu Eu tenho que ir com melhores armas Já aprendi o meu erro Eu tenho que matar ele mais rápido Porque eu causei dano Puto Puto maldito Puto, já sei o que eu posso fazer também A melhor arma do jogo Qual? Agarra Aí muitos falaram Mas, Mél, você largará o peixe Para, mano Acou na maleta Deu já Deu de pacu na maleta Cara, não, assim Não sei se vocês perceberam Mas, não Vocês não perceberam Mas eu olhei no meu segundo monitor Veio a chuva de emoji E os FPS que eram para 15 Eu tava fazendo emotes que tinham a ver com a situação Mas eu desisti Hum, entendi Você tava, tipo, de acordo Eu fiz o chefe Fiz a frigideira Fiz o mel Fiz a abelha Daí eu mandei vários carinhas tristes Esse cara tava brabo Tava, tipo, os caras de som do Rodrigo Fá Cara, mano, esse cara Esse cara, ele tem que estar, tipo, muito atento No que tá acontecendo Ele nunca erra, velho Oi Ele gosta Imagina E vocês já viram na entrevista dele? Que ele mostra como é que é a mesa Velho, é tipo É um bagulho gigantesco, velho Tem um milhão de botão Ele é bom no que ele faz Parece que é pago Não, você acredita? Você acredita, mano? Eu mando o peixão Eu não vou matar esse filho de uma puta Vamos lá De um lado Eles são Estormados do kit Só apenas o que eu preciso Trabalhador Nossa É porque ele é o chefe, né, mano Eu não consigo matar Se todos os zumbichos fossem trabalhadores Meu Deus do céu Iria até uma chacina Se o chefe fosse version 1, mano Nossa O jogo estaria Teria terminado isso aqui há anos Se a renda é, tipo, acima de 6 mil Mel não agride, tá ligado? Sim Padrão, né Padrão Vamos lá, vamos Vamos, vamos Olha o popozão Eu tomo muito episódio sem mudar de roupa Isso tá me irritando Você parece a Jamie Lee Curtis Lá lá Sabe quando ela ficou de cabelo cinza? Não, é porque ela é velha E ela usa o cabelo curto Boa Ok Cara, meu Deus Boa Boa Só pra confirmar É a da Freaky Friday, né? Também Mas ela é mais famosa pelo Halloween Pai Freaky Friday É, pera É, calma É, fala a merda Olha lá Deixa eu ser confundida Não, é ela, velho Jamie Lee Curtis Halloween, exatamente É aquela, tipo Ah, novo filme Halloween 20 Ah, Jamie Lee Curtis Vai voltar De novo Parou? Mano, ela tem que pagar os boletos dela Ela tem, né? Ela tá no corre dela, mano Ela, tipo, ah, velho Vamos lá, de novo Ah, deixa eu adivinhar Eu não vou vencer o cara de novo Ela vai vencer Mas vai ter um novo filme Foda Cara Quantas vezes Quantas vezes já passou pra essa parte, cara Cara, pra matar esse filha na puta Eu tô levando 90 balas de fuzil, tá? Fuzil Um taco, uma garra e um café, mano Só queria deixar claro que dessa vez Você não matou o trabalhador Só queria falar isso Agora o karma tá equilibrado Eu tô focado, cara Exatamente Tô bolando Tô bolando O mel é o mestre em bolar Não direi mais Calma aí Vamos com calma aí Que essa frase pode me comprometer, mano Vai acabar causando um fim da minha vida Ai, ai, eu sou o chefe Foge da panela Puta, mas É que tu é burra É uma brincadeira, né? Falar que tu é burra É uma brincadeira, pô Então se aproxima Porque essa panela é OP, velho Pera, pera Toda cutscene de você começar a enfrentar ele Ai, caralho Sacando uma faca Será, velho? Acabou Acabou os tiros Acabou os tiros já Assim, tá ligado Acabou já? Meu Deus Meu Deus, cara Desamado Sobe nessa mesa aí agora Que ele fica dando na viga Comeu com a parada, velho Ele vai recuperar a vida dele É, ele come a parada Pra segurar a vida E se você quebrar as mesas Que ele tá recuperando? Ah, velho Que ódio Mano, olha que filha da puta, cara Ele tá recuperando a vida da minha frente Assim, velho Caralho, ele é muito forte Não tem como defender, não, velho Não Não tô achando que esse boss é difícil Eu acho que o jogo é ruim É, velho Parece zoado Tipo, o lance dele se defender com a panela É muito tenso Caralho, pra não ser minha mesa inteira Nisso aqui, velho Essa brincadeira Será, parece um terremoto aqui em casa Eu quero jogar um Battlefield Dos novos Nossa, velho Corre, 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 corre Eu quero jogar um com os novos Basta Uh, recupera Legal, hein Só que, nossa Olha o HP dele de volta Sim, cara Eu tiro metade da vida dele Ele vem fazer isso comigo Calma, eu te faço um estoque Deixa eu fazer um estoque Chutão Deixa eu pegar todos esses macarões Todos aqueles tiros Não sei se eu não falo Caralho Meu tio, velho Dá aí, velho Caralho Porra, ele ataca de perto, de longe E recupera a vida Sim, velho Você tem que dar só uma certa quantidade de ataque nele Dois Eu vou tomar Não, eu contei isso que você deu cinco Cinco? Você deu quatro ali Mas é que depende, né? Não, eu vou dar três então Vou testar Dois Três Ok, base Tá, dois Dois Dois, só Poxa, deve ser o inferno Mas quando ele tá comendo Dá pra bater mais Sim Você ainda tem a luva? Você ainda tem a luva? Ou a luva acabou? Três Não, eu tô aqui ainda Porra, só dá pra... Meu Deus, que lixo de boss, mano É O cara tá indo e voltando pros mesmos lugares, tá notando? Uhum Uhum Cozinha, depois pra mesma mesa É, três Tem que ser três Não, mas você tem vida pra perder também, porra Talvez quando ele estiver comendo Você joga alguma coisa nele, tá ligado? É, pode ser Nossa, ok Ei, tu cancelou a primeira vez que ele levantou a... Exato Uhum Ai, filha da puta, mano Calha Eu preciso, tá, preciso pegar algo pra recuperar minha vida, porra Acho que tem uns macarrão ali do lado de fora Ah É, na outra mesa ainda tem uns três macarrão E o macarrão recupera quantidade legal É, pois não É, o macarrão recupera quatro bloquinhos Sim Para, cara Para de recuperar Cara, que Dark Souls é esse, mano? Um, dois, três Agora é ruim Ah, não Não, não afoba, não afoba Ah, agora é foda, você já montou É, não sei se Não, não afoba, não afoba, não Não, calma É Agora foi, como Ah, vai tomando O último episódio do dia vem com peso E as mortes foram um, dois, três, quatro Aí você toma Aí você toma A organização gamer Eu comeu com o meu co-deiro É isso, velho Eu tô muito caro Nossa senhora Jesus Cristo E eu só observe Pô, o bicho vai ficar no olho assim mesmo Tipo Então Ele já tá fudido A raça se matou, maluco Cara, é o vídeo da lagosta, tá ligado? Nossa, mano, esse vídeo da lagosta, você é louco Ah, encontrar os onbrex pra minha filha Cala a boca, pô Faz teu corre aí Pô, é dos onbrex, faz teu corre, mano Pô Eu pensei que ia morrer Fique longe Tinha que soltar a filha do shopping Você que encontra, pô Tá, foda-se É porque você realmente é considerado um terrorista, né? Por causa daquele vídeo Eu sou considerado, foi tudo que eu fiz no jogo Também, também Mas dentro da lore Dentro do cânone da história Você é um As pessoas te veem como um vilão Mano Eu preciso salvar essa porra, tipo, agora Polo terrorista Tá, tá, tá Tá, Guilherme Guilherme Vê se tem alguma coisa pra tu recuperar a vida primeiro, velho Pô de Deus Não quero, não quero brincar com isso, não Não quero um cafezinho Ah, não Aqui tem Aqui tem Bife Fogo de tchau Fogo de tchau Fogo de tchau Fogo de tchau Ó o frango Frango Não tava nem no prato Eles botaram o frango na mesa Droparam aí Isso aí Frango Tá, eu gostei Frango Tá, não tem o que eu preciso Vambora Com licença aí, galera Com licença, por favor Eu acabei de enfrentar um dos boss mais safados desse jogo Tá bom Ou boss mais difícil desse jogo Agora você vai passar tudo de primeira Papo reto, mano Teria algum sentido nessa vidinha Mel Tem um, dois, três, quatro mortes, Mel Cê tá ligado Não posso fazer mais nada Cê não pode mais matar ninguém, mano Caralho, que zica Não pode, velho Eu pensei que ele ia matar Então se você matar Você tem que instantaneamente ir pra Meia, meia Eu vou ter que Tem que matar tipo uns 5 mil de uma vez É o desafio Até o final do episódio Sem matar ninguém Quanto tempo já tem de episódio? Já tem 10 minutos Entendi 10 minutos Não, 11 minutos agora Então você pode Tá ligado? Ah, acho que vai ser melhor Ah, foi muito bom Gravação hoje Obrigado aí, Trojan Foi dispar Tão junto, rapaziada Tão junto Invadiu O cara entrou sem querer E ficou Mas foi sem querer mesmo Você não sabe Eu não queria atrapalhar Antes eu tinha visto já Que vocês estavam em carro E eu não entrava Porque, né Tipo, não tinha nada a ver Filho Me explica o que é Poggers Filho, o que é Poggers Filho, por que o seu amigo Falou que eu fui De comes e bebes Me explique Filho, quem é surpresa? Eu aí, pergunto Ai, ai O Guilherme mesmo Perguntando outra Acabou o episódio Não, não É como se fosse um meme no caso Isso me irrita Quer me rastrear Bota um chip na me E aí, por que o seu amigo